O Rei O Rei O Rei O Rei Meni, Meni, Daniel, disse ao rei, contou, deu seu reino e acabou. O Rei 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 E der saudade aqui para o além O Espírito e a noiva dizem Vem, vem, vem E aquele que ouve diga Vem, vem, vem E aquele que tem sede Vem, vem, vem Quem quiser beber de graça Da água da vida, vem Como a noite vai clareando Clareando até vir o dia É a luz do evangelho Para os que aceitam com alegria Jesus vai esclarecendo Na mente dos que confiam Desfazendo todas as trevas Como a luz do sol que brilha Ainda que os seus pecados Sejam como o carmesim Vai clareando mesmo assim Como a luz da manhã Se for como a escarnata Com o sangue que te resgata Ele tornará mais branco Do que a pura e branca lã As palavras de Deus Esclava mais que os abandos Dos lavandeiros Todas as manchas dos pecados Sai com o sangue do cordeiro Sua pá ele tem nas mãos Ele limpa a sua eira Sua alma preciosa Leva para o seu celeiro Jesus veio ao mundo Contado pelo pai Para dar a salvação A luz que nele crê Criança é diferente No reino dos céus meus pais Igual uma criança Também queria ser Igual uma criança Também queria ser Se não nascer de novo Não pode ser viver Se não nascer de novo Não pode ser viver Se não nascer de novo Não pode ser viver Se não nascer de novo Não pode ser viver A CIDADE NO BRASIL 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 ENVIOU DEUS DAS ALTURAS O RIGÊNITO FILHO SEU VEIO PARA OS QUE ERAM SEUS MAS OS SEUS NÃO RECEBERAM REJEITARAM E MALTRATARAM JESUS O FILHO DE DEUS JESUS CRISTO AQUI NA TERRA OPERAVA MARAVILHAS MUITOS SURDOS MUITOS SURDOS MUITOS CEGOS OUVINDO VIA A LOS DO DIA LÁ NO TANQUE DE PETEJA AO PARALE DE COFALOU TOMA A TUA CAMA E ANDA OUVEM QUE ELE ANDOU PERSEGUIDO POR HERODES A DE MUITO ELE SOFREU MUITOS QUERIÃO MATA-LO POR SER O REI DOS JUDEUS FOI MORTO EM UMA CRUZ MAS A MORTE ELE VENCEU COMPRIU-SE AS ESCRITURAS QUE OS PROFÉTAS ESCREVERAM DE COMPRIU-SE AS ESCRITURAS DEUS FALOU PELA BOCA DE JOEL 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 ANUNCIANDO A ETERNA SALVAÇÃO Pelo mundo e te anunciai Tocando a buzina em cião No monte da minha santidade Anunciai bem alto o meu clamor Perturbai todos os povos da terra Porque perto está o dia do Senhor Dia de grande tristeza vem chegando Qual nunca houve nem também haverá Diante dele este o fogo vai queimando Assim jamais nada lhe escapará No mundo vamos nós anunciar As boas novas que conduz a salvação Perturbando os moradores da terra Tocando a buzina em cião Perturbando os moradores da terra Tocando a buzina em cião Perturbando os moradores da terra Na igreja pentecostal Nós sentimos o calor Contém o poder de Deus Na igreja Deus é amor Se quer receber uma benção Venha ela visitar Porque Deus está operando Neste glorioso lugar Se você sofre do corpo Do cinza ou do coração Você ficará curado Recebendo uma oração Se acha que não tem jeito Por estar desenganado Na igreja Deus é amor Você ficará curado Se você é paralítico Ou é coxo de nascença Ou se você é leproso Ou mesmo outras doenças Também se você é cego Ali você vai enxergar Sendo surdo vai ouvir Sendo mudo vai falar Hoje mesmo você pode Grandes bênçãos receber Leve todos seus parentes Para poder e conhecer Jesus Cristo quer curar E não faz acepção Para uma angustiada Ele dará libertação Ele dará libertação E não faz acepção Como o vento que agita as folhas do arvoreto Ninguém sabe de onde vem A graça de Deus também tem O mesmo segredo Quando ela me agita também Somos plantinhas de Deus Rei reza, ardeu uma mesa Mamãe a videira, títera Jesus é a nossa riqueza Como árvore plantada em redor Tem muitas águas Cujos galhos caem sobre a maré Dá seus frutos e não murcha Porque está edificada Na forte raiz de Jessé Somos plantinhas de Deus Rei reza, ardeu uma mesa Mamãe a videira, títera Jesus é a nossa riqueza Música Música Mais perto de Jesus Procura sempre eu chegar Mais belo do que o ouro Não sou nada de melhor Em pensamento, sonho, tanta glória Nunca vi Pois ele é mais belo do que eu jamais previ Não posso explicar Não posso explicar como é Tu é meu bom Jesus Não posso explicar como é Tu é meu bom Jesus Mas faz e a face do teu lar Eu te verei Jesus A estrela resplandente da manhã A estrela resplandente da manhã é minha luz O lirio dos vales é o bom Senhor Jesus O ave doce o cheiro, tanta glória nunca vi Pois ele é mais belo do que eu jamais previ Não posso explicar como é Tu é meu bom Jesus Não posso explicar como é Tu é meu bom Jesus Mas faz e a face do teu lar Eu te verei Jesus Sem mágoas vem me perturbar O bálsamo ele tem Redoma nos seus braços E assim descanso bem Na cruz levou Jesus Os meus pecados sobre si Pois ele é mais belo do que eu jamais previ Não posso explicar como é Não posso explicar como é Tu é meu bom Jesus Mas faz e a face do teu lar Eu te verei Jesus Duas Doas Findas Inscreva-se E aí